Por quê? Porque você é uma deslumbrada, garota. Porque aí, agora o cara virou direto, ou você que é o cara? Que injustiça, Jéssica. Para ver se eu fico em mais páginas, mais episódios, entendeu? Pô, mãe, você conseguiu fazer com que o único cara que eu pego certo, assim que não tem dúvida, entendeu? Eu vou te espantar, o cara. Eu vou te espantar. Você que é uma deslumbrada maluca, vai fazer besteira. Tô te avisando, hein? Vai fazer besteira. Na boa, cara. Cara, gente, eu tô desesperada. Eu quero pegar alguém, eu preciso pegar alguém. Eu vou pegar aquele chugar-chefe. Vocês vão ver. Oi! O que é isso? Banana? Ah... O Alejandro disse que eu podia pegar alguma coisa na geladeira... Pode! Você quer comer alguma coisinha? Ai, Jéssica, tô sentindo uma intensidade de feromônios. Aham, sou eu. O futuro vem de você. Vem, vem, vem. Ah, que isso, Jéssica? O que, garoto? Com esse rabo empinado pra cima dele, você tá maluca? Você deu noção? Não foi isso que a gente combinou. Fura olho! Fura olho? Calma, maricão da minha. A Jéssica tá fazendo o esforço. Sim. O esforço de pegar, beijar e seduzir esse gostoso. Para o nosso plano, não é, Jéssica? Exatamente. Plano? Que plano? Gente, eu não tô entendendo mais nada. Que plano? Eu não sei. Chega, chega, chega. Agora eu vou falar. O quê? Ferdi, eu não vim aqui para te demitir. Ah, não veio pra me comer? Eu vim aqui para falar para você que você foi o único que teve a coragem de falar que eu sou pão duro. É. Isso é um ato de bravura. Você achou? Claro. E olha, então eu tô aqui para te dizer que eu vou te dar um pequeno aumento. Gente. E meio lanche de bônus agora em todas as suas viagens daqui para frente. Gente, o patrão enlouqueceu. Olha, e te digo mais, a minha vinda aqui foi para te entregar isso aqui. Olha. Isso aqui que é a primeira, a melhor, a maior aeromoça do mês. Ah, eu não tô acreditando, gente. Olha, Solana! Deixa eu abrir isso aqui, ó. Não. Fiado! Gente, eu não tô acreditando, a aeromoça do mês ainda errou, né? Porque é comissária de bônus, mas tudo bem. Eu vou te perdoar, porque eu não sou ingrata. Mas ele acertou no nome. Aqui, Jéssica. Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timbia de Albuquerque, Pamp, Cadela Tucci e Tony de Bonda. Gente, amei. Obrigado. Obrigado.